O SC, Counter Force é um jogo de RPG e estratégia lançado em julho de 2023. O título traz uma intensa jornada de sobrevivência por um hostil ambiente de ficção científica, nele o jogador terá de liderar um esquadrão de ataque enviado a um corpo planetário com a missão de neutralizar uma ameaça alienígena. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá avançar pelo ambiente posicionando os membros de seu grupo, isso combatendo criaturas alienígenas através do uso de armas de fogo e explosivos aplicados em estratégicas batalhas baseadas em turnos. Entre outras importantes atividades estão administrar um elaborado sistema de inventário, gerenciar as diferentes habilidades de seus personagens, aprimorar armamentos e equipamentos além de desbloquear passagens ocultas a fim de superar as mais desafiadoras missões, deixando destacado que você poderá vivenciar essa aventura sozinho ou junto a outros amigos via modo multiplayer cooperativo online. O SC, Counter Force está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Para mais informações, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto